Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer Geração é lenta, o nosso lema é Deus na frente Geração é lenta, o nosso lema é Deus na frente 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 Deus Deus na frente Deus na frente Deus na frente das batalhas Deus connosco na fornalha Deus na frente do seu povo se manifesta como um povo Deus na frente Desta obra que nos guarda até na cova pra cumprir sua vontade faz acalmar a tempestade Deus, Deus, o soberano Deus, que age e faz o seu querer Deus, Deus, que age e faz o seu querer acontecer Deus, Deus, que age e faz o seu querer acontecer Deus na frente 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 Deus, que age e faz o seu querer Deus na frente 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 Deus aprende, cheia ação eleita, o nosso mel é Deus aprende Deus na frente, Deus na frente Deus na frente Deus Nesta nação falida com conceitos corrompidos Nos levantamos para profetizar Preparados com armas espirituais vamos vencer Com nosso Deus na frente nada pode nos deter Deus na frente O soberano Deus, incrivelmente Deus Que age e faz o seu querer Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus Que age e faz o seu querer acontecer Nos levantamos para aclamar Nos levantamos para avançar Nos levantamos para profetizar Algemas Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus Deus na frente das batalhas Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como um povo Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova pra cumprir sua vontade faz acalmar a tempestade Deus o soberano Deus incrivelmente Deus que age e faz o seu querer oh Deus o soberano Deus incrivelmente Deus que age e faz o seu querer acontecer Deus Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus na frente Está começando o programa Deus na Frente Programa Feito pela Superintendência Da Juventude Da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Que tem como presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira Nosso diretor de comunicação Pastor Paulo Roberto dos Santos E o pastor da Superintendência Da Juventude É o pastor Adriano Lissudonio O endereço da nossa igreja Da nossa sede internacional Fica na Avenida Farrapos 312 É o mesmo número lá da Rua Azusa Quando surgiu o movimento Pentecostal nos Estados Unidos Avenida Farrapos 312 Porto Alegre, Rio Grande do Sul Bem pertinho Da rodoviária Glórias a Deus E foi fundada a igreja Restauração no dia 14 de abril Que foi o dia que foi fundado também É uma profissão A igreja lá na Rua Azusa É uma profissão Glória a Deus Glórias a Deus Meus amados irmãos Vamos então falar do assunto O que nós já começamos a falar Algum tempo atrás Sobre idolatria Ainda na temática de inteligência emocional Por que que idolatria Tem a ver com inteligência emocional Porque o próprio apóstolo Paulo Inspirado por Deus Quando ele escreve a igreja A igreja de Gálatas Que ficava lá na Galácia Ele fala que uma das obras da carne É a idolatria Então a pessoa que se leva Para essa emoção Para esse sentimento Diverso Como a gente já discutiu aqui No primeiro programa Sobre idolatria Ela acaba Praticando essa obra da carne Chamada Idolatria Por exemplo Eu quero ser uma pessoa Muito Por exemplo Os povos antigos Queriam Conquistar guerras Conquistar espaços Eles idolatravam O deus da guerra Por exemplo Eles queriam ter mantimento Comida Idolatrava o deus O deus do rio O deus do rio nilo Como os egípcios faziam Porque ele fazia Com que as enchentes vinham E deixava a terra fértil E a plantação crescia Então eles acabavam idolatrando Segundo As suas vontades Terrenas Faziam ídolos para si Então Por esse motivo Que entra sim Então na questão De carne De inteligência emocional De não se Deixar levar Por esses fatores E Ser guiado Pelo Espírito Santo Teremos Nesse programa Vídeos Vídeos Vamos discutir E queremos que você Discuta conosco Aqui no chat Assuntos Referentes aos vídeos Que nós vamos colocar Que análise Que nós vamos fazer Hoje Na programação Estão dois convidados Muito amados Nós Da juventude Do meu lado Direito E do vosso lado Esquerdo Está o irmão Estevão Estevão Machado Machado Tem mais um Azevedo Azevedo Estevão Machado Azevedo É auxiliar na obra Irmão Estevão Glória a Deus Por misericórdia Estamos aí De auxiliar O irmão Estevão Eu me lembro O irmão Estevão Chegou na juventude Na igreja O irmão Estevão Que depois de uma reunião Que nós tivemos Com o copastor Com o líder Bruno Então ele foi Colocado Como é secretário Que se fala Irmão Estevão Ou é assessor Coordenador 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 Do Pilar de evangelismo E missões Glória a Deus Aleluia Então a gente está coordenando O trabalho Glória a Deus Muitos projetos aí Prontos para serem Colocados em prática Assim que A ansiedade Assim que as vacinas se forem O vírus for embora E Para a igreja A juventude sair Das quatro paredes Agora mesmo A gente chegou ali Do centro evangelístico A gente está fazendo um trabalho Toda segunda-feira Então até convidar os irmãos Se quiser atuar conosco Na segunda-feira Aqui no centro evangelístico Na rua Garibaldi 445 Segunda-feira evangelístico Isso Segunda-feira evangelística Glória a Deus E aqui o nosso Quer falar uma boa coisa? Perdoe, já fiz a propaganda Já passei um pouquinho Não, não Essa é a propaganda Pode fazer Glória a Deus E do meu lado esquerdo Do vosso lado direito Aí está O nosso querido irmão Marcos Leonardo Oliveira da Silva Glória a Deus Está aqui conosco Um jovem Que eu também vi Chegar na igreja Deus é bom E se converteu Glória a Deus Vai Eu me alegro Todo dia Quando eu olho Para o rosto Simão Glória a Deus Ele não pode falar dele Mesmo nós podemos Dar testemunho dele Glória a Deus Amém? Amém Glória a Deus Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor Pastor Vinícius Muito bem Bom O tema é Idolatria Parte 2 Idolatria Parte 2 Só para contextualizar A palavra Idolatria Vem do grego Eidolo Latreia Eidolo Vem de Eidolon Que vem de Eidos Que é Aparência Imagem É um tipo de imagem Um tipo de aparência Eidolos Ou Eidolon E Latreia Vem da palavra grega Que é Cultuar Prestar um serviço De culto Então o que seria Idolatria? Uma junção de duas palavras Eidolon Com Latreia Que é Um culto A uma imagem Culto a uma imagem E evidentemente Que Ela tem o sentido No cristianismo Como uma adoração A um Deus falso A adoração A um Deus Que não é Legítimo É algo Ilegítimo A idolatria É uma adoração Ilegítima A algo Que não é verdadeiro A um Deus Que não é verdadeiro Glória a Deus Está pensando Irmão Estrela? Estou pensando Aqui na igreja católica É Não só Muitas religiões Acabam Cultuando Imagens É exatamente Isso que é a palavra Idolatria Por exemplo Eu nunca fui Numa Quer dizer Eu fui numa igreja católica Uma vez Mas Não precisa Sem nada Acho Quando eles vão lá Quando eles vão lá Eles fazem um culto É um culto Ou é uma adoração Irmão Já Irmão Não sei se o irmão Já passou pelo catolicismo Sim É que Na verdade Um culto Não necessariamente O culto Não necessariamente Tu precisa de um culto Para adorar alguma coisa Pode estar em casa Adorando Pode estar em Mas normalmente Se fazem cultos De adoração Agora a grande questão É Que Em muitos lugares As pessoas se curvam Se ajoelham Diante de imagens E E Acabam Orando E pedindo Para aquelas imagens Interceder por eles Confiando na imagem É Confiando na imagem Como um símbolo Aquela imagem sendo um símbolo De algum ser Que está Que levasse até alguém maior Porém a Bíblia é clara Categórica Em dizer que só há um mediador Entre Deus e os homens Que é Jesus Cristo Claro de Deus Lembra quando Faltou aquele Naquela festa Faltou o vinho E aí A Maria Disse Ó Jesus Faltou o vinho Jesus disse O que tenho eu contigo Não é chegada a minha hora Ou seja A Maria não pode fazer nada Quem resolveu Quem fez o milagre E resolveu tudo Foi Jesus Cristo De Nazaré Então é ele Que nós temos que buscar A gente Não é a Maria Não é a João Não é ninguém É a Jesus Também é interessante Malvinis Que quando Jesus ele morreu E estava no túmulo Maria e outras pessoas Chegaram E quando perguntaram Sobre Jesus Os anjos Dos santos Não tem nenhum poder Não tem nenhum poder Não puderam ajudar a Maria Pedro quando viu o anjo Na verdade O Cornelius Quando ele se ajoelha Para Pedro Pedro diz Levanta-te Glória a Deus Então não é para se ajoelhar Diante de homem Nós vamos ver nos vídeos aqui Nós temos um vídeo muito interessante Nós vamos discutir Sobre a história da igreja E também Apocalipse Quando João se ajoelha Diante do anjo O anjo diz para ele Se levantar Porque ele é conservo Como Como João Então só pode Nós só podemos se ajoelhar A Deus Glória a Deus Aleluia Deus Somente a Deus Glória a Deus Daqui uns Uns anos Talvez se o irmão Quiser casar Sei que cada um Tem um chamado O irmão não vai se ajoelhar Lá e dizer Por favor Case comigo É coisa feia Você não pode se ajoelhar Assim foi uma brincadeira Bem Ninguém vê Mas tem que ser Uma brincadeira Bem brincada Não pode chegar lá Ele ensina isso Ah não Mas pera aí O mundo O mundo ensina Tu vai fazer isso Não Mas o mundo Ele ensina isso E nem a mulher Tem que fazer isso Ninguém se ajoelha Somente para Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém Muitas imagens De igrejas Principalmente igrejas católicas Os artistas Desenhavam Demônios Sem joelho Porque eles diziam Que os demônios Não se ajoelhavam Para Deus Sabia dessa Só que a minha bíblia diz Que naquele dia Todo o joelho se dobrou Glória a Deus Se não tiver joelho A vara da justiça De Deus vai pegar Na dobra ali Da metade da perna E vai Vai ter que ser Vai ser verdade De algum jeito vai De algum jeito vai Muito bem Muito bem Quem está conosco aqui Olha aqui É o machia 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 Ou machia Não me lembro agora Se é machia ou machia Eu acho que é machia Donato É um grande amigo nosso Barbaridade Lá de lajeada Glória a Deus Glória a Deus Muito bem É bonito né Diferente Aqui a nossa amiga Lizelle Amiga da nossa família Conosco aqui Muitos irmãos Conosco já Glória a Deus Começamos aqui o programa Os irmãos já estão participando E vamos para o primeiro vídeo Glória a Deus Quer alguma coisa para falar Irmão Estevam Agora é Ah eu quero falar sim Compartilhe o link Em nome de Jesus Do programa né Ah boa Dê o seu inglês Isso Like Em espanhol Sabe Me gusta Me gusta Me gusta Em português Legal Glória a Deus Joinha Também E vamos Divulgar Eu tenho impressão Às vezes Só com um comentário Para nós ir para o vídeo Que a irmã Valkyria Ela dá umas risadas De canto Acho que ela está vendo Que eu estou passando vergonha Alguma coisa Não Aleluia Glória a Deus Ela olha Muito bem Irmã Valkyria Por favor Vamos ver o primeiro vídeo E nós vamos discutir Continuar o assunto de idolatria E vamos falar sobre um assunto Muito importante Na idolatria E agora está o vídeo Glória Avareza O desejo excessivo Ou voraz De um indivíduo Por riqueza Ou posses Esse pecado É conhecido Por vários nomes Ganância Cobiça E cupidez Ele leva A atividades proibidas Como o acúmulo de bens Traição Corrupção E roubo Para o Papa Gregório O homem avarento Era um assassino Ele escreveu Aquele que guarda Para seu próprio uso O que iria sustentar o pobre Está matando todos aqueles Que poderiam viver De sua abundância Todas as pessoas São suscetíveis A ganância Todas as pessoas De diferentes classes Tipos E profissões Os problemas Surgem Quando nossas posses Nos controlam Ao invés de nós Controlarmos Nossas posses Um dos primeiros Exemplos do poder E da influência Do pecado Da avareza É encontrado No livro Do Velho Testamento Êxodo Moisés Trouxe os dez Mandamentos De Deus Do alto do Monte Sinai E o entregou Ao povo judeu Essas leis básicas De ética Se tornariam O código Através do qual A fé guiaria Suas vidas Alguns estudiosos Religiosos Acham que O último mandamento Não deveis Cobiçar Põe em perspectiva Todas as outras Leis de Deus O último Que é a cobiça Não é uma ação É um estado De espírito E a avareza É um estado De espírito De onde brotam Todos os outros Nos comentários De uma antiga Lei judaica Chamada Talmud As pessoas Se tornam Avarentas Ou cometem Outros pecados Por causa De seu impulso Maligno Ou Yetzir Hara Para rebater Esse impulso Maligno De ganância E egoísmo O Talmud Tornou uma obrigação Tomar conta Dos demais No judaísmo Cada comunidade Precisa ter O que chamamos De prato da comunidade Basicamente Um fundo de caridade Então A ideia Desde o começo Era de que As pessoas Que tem Possuem uma obrigação De dar para as pessoas Que não tem O judaísmo Não é Tão voltado Para o pecado Individual Quanto o cristianismo O judaísmo Se preocupa Com o pecado Porque ele interrompe Uma ordem natural E porque a comunidade Do povo de Deus É o que importa Mas apesar Dos decretos De Deus E das leis sagradas O pecado Da avareza Prosperou Na terra santa Em 586 Antes de Cristo Os babilônios Conquistaram Jerusalém No livro De Jeremias O profeta Interpreta isso Como castigo De Deus Para uma nação Dominada Pela avareza Eu daria Suas esposas A um novo homem E as pastagens A novos donos Do menor Até o maior Todos cobiçavam Receber O velho testamento Não é o único texto Antigo a alertar Contra a ganância Em 350 Antes de Cristo Uma civilização Mediterrânea Contemplava de forma Semelhante A natureza Da ganância A Grécia antiga Era fascinada Pelo equilíbrio Na arquitetura E na vida A ganância Era um excesso A ser evitado A lenda de Midas É uma descrição Popular Do pecado Da ganância Midas Era um rei rico Que queria ser Ainda mais rico Transformando Tudo que ele Tocasse em ouro Mas depois Que os deuses Atenderam Seu desejo Midas Acidentalmente Transformou Sua comida E até sua filha No precioso metal E percebeu O erro Que cometera Algumas crianças Gregas Que ouviram A lenda de Midas Cresceram Pensando melhor Na ganância Inclusive Aristóteles O filósofo A quem se acredita Ter formulado O primeiro código De ética No mundo clássico Aristóteles Acreditava Que para poder Alcançar uma boa vida O indivíduo Deve encontrar O equilíbrio Entre o excesso E a deficiência Ele encorajava A noção Daquilo que chamava De liberalidade A virtude De dar a todos O tanto que mereçam Mas toda virtude Tem seu oposto Se você Possui uma deficiência Na sua habilidade De dar Você é o que Aristóteles Chamava de avarento Que quer dizer Mesquinho Deus aprende Chega a ação É lenta O nosso lema Deus aprende Glória a Deus Muito bem Nós Vimos aí Alguma parte Quase toda Quase todo o vídeo Glória a Deus Sobre a avareza Sobre a avareza Fala aí Sobre a avareza Pode falar Glória a Deus Pode falar que eu sei Que tu que deu uma olhada Nesse vídeo E o que eu queria trazer Em cima deste vídeo Lá em Gênesis 13 Quando vai falar de Ló E o seu tio Abraão Ali nós vemos A avareza no coração De Ló E eu achei tremenda Porque em alguns momentos Abraão poderia mostrar Alguma coisa disso também Porque a Bíblia mostra ali Que Ló quando Porque a avareza A gente viu no vídeo Ninguém é obrigado A concordar com tudo Do vídeo Foi só para trazer Um assunto Um entendimento Algumas coisas Eu fico ainda Mas muita coisa Foi muito importante E uma das coisas Que eu concordo ali É que todo ser humano Ele tem O risco Dessa cobiça De cobiçar De ser avarento Ainda mais Isso é verdade E aí a gente tem que Lutar contra a nossa natureza E aí entra o que o irmão Falou de Abraão Abraão poderia Com a autoridade Que ele tinha Usar da avareza É porque Imagina Deus já tinha falado no início Sai da tua terra E da tua parentela Bah ele Ele poderia ouvir totalmente Ali a voz de Deus E obedecer do jeito Mas ele Com um sentimento familiar Ele foi e levou o sobrinho junto Só que o sobrinho É um carnal Quase né Misericórdia Porque ali Porque quando na hora Que houve aquela desavença Ali por exemplo Começa que o sobrinho Já estava indo junto Já estava sendo abençoado No início estava sendo Bah está indo junto Andando com o crente A misericórdia de Deus Agora que ele se firmasse E fosse né Mas a Bíblia mostra ali Depois quando ele vai Quando A Bíblia mostra que os dois Eram bem sucedidos Tanto Abraão Tanto Abraão quanto Ló E no momento que começou Aquela desavença Dos funcionários de Ló E dos funcionários de Abraão ali Abraão chega e fala pra ele Questiona ele Que eles eram irmãos Eles eram amigos Eles não podiam brigar E aí Imagina o conflito Um sobrinho Imagina o sobrinho Passando por Dando um conflito Pro tio que tinha levado ele junto Os dois eram bem sucedidos Abraão a gente vê Que ele era próspero Mas também a Bíblia mostra Que Ló também era Tanto que não tinha espaço Na terra pros dois Ficarem junto ali Então eles tinham que Se separar um do outro É aquela frase Moistel Esse lugar tá pequeno demais Pra nós dois Conhece essa frase? Que coisa né Abraão Abraão E orou pra Ló E disse né Ou foi Ló Que falou pra Abraão Foi Abraão Acho que Abraão Não, mas acho que não Não, não Chega a especificar bem direitinho Mas esse lugar Está pequeno demais Para nós dois Conhece a frase Conhece Acho que até foi daí Que saiu Aí os dois Estavam muito prosperando Não tinha Tinha que se expandir E aí Um teve que ir Pra cada Eu acho que foi Abraão Ló Gênese Gênese 13 5 Ló que ia com Abraão Também tinha rebanhos Gado e tendas E a terra não podia sustentá-los Para que habitassem juntos Porque eram muitos Os seus bens de sorte Que não podiam habitar Um na companhia do outro Aí começou a contenda Ah, então aí A terra era pequena demais Para os dois Mas agora tu imagina Um sobrinho que está vindo junto Aí Ló chega O teu tio chega Para ti E fala Pô, não é bom Que isso esteja acontecendo Os Os Que cuidam dos teus gados Aí com os meus Os pastores estão se É, imagina Começou ali Não era para deixar acontecer Porque uma que era sobrinho Já estava indo junto Né, sabendo que era tio Uma pelo respeito E o que eu fico mais impactado ali É quando chega na hora Que Abraão fala para ele ali Ó Escolhe Se tu for para a direita Eu vou para a esquerda Se tu for para a esquerda Eu vou para a direita Que fé, hein Hã? Que fé de Abraão, né Bah, é um homem de Deus, né Homem de Deus Homem de Deus Se tu ir para a direita Eu vou para a esquerda E Deus vai me abençoar Se tu ir para a esquerda Eu vou para a direita E Deus vai me abençoar Ó, não haja contenda Entre mim e ti Entre os meus pastores teus Acaso não está diante de ti Diante de ti Toda a terra Peço-te Que te apartes de mim Se fores para a esquerda Irei para a direita Se fores para a direita Eu irei para a esquerda Agora a parte Ah, agora Peraí, peraí Aí tem Aí tem uma questão importante Glória a Deus Glória a Deus Abraão Ó, presta atenção Glória a Deus Abraão Abriu mão do seu direito Para ficar com a promessa de Deus Glória a Deus Ser guiado Por Deus Ele tinha o direito Ou não tinha Era o tio Ele era o mais velho Ele que saiu e levou Ló com ele Jó não Jó é outra coisa Ló Levou Ló com ele Ele levou Tem gente que pega o direito E usa o direito Ele é um direito Mas Ele abriu mão do direito É porque Olha o que tinha na cena Abri mão de direito Na hora dessa decisão Que o senhor está falando Olha o que estava Diante dos olhos dele Versículo 10 Levantou Ló os olhos E viu toda a campina do Jordão Que era Que era toda bem regada Antes de haver o senhor Destruído Sodoma e Gomorra Olha como Como que era essa terra Como o jardim do senhor Aí ele teve visão dupla Passou perto Já pregou Como a terra do Egito Com quem vai para zoar É o crente que vê o mundo E a igreja Sabe E vê as duas terra Que doido É Mas ele era então Abrilhou os olhos dele Ele levantou Os olhos e o veicinho Ah É ali que eu vou prosperar Bah Mal ele sabia que ele era terrível Meu Deus Não E que Que avareza né Porque ele já tinha Podia dizer Não Eu estou bem Bah O meu tio está trazendo Deixa Já tem mais conhecimento Tem mais bicho para alimentar Aqui do que eu Tinha mais né Com certeza tinha mais Tu falaria sim para o Abraão Ô Abraão Misericórdia O senhor que escolhe Eu fico qualquer canto Aí para mim Falaria isso Ah por misericórdia Acho que Hoje eu falaria Isso que está na coordenação Glória a Deus Senão tu ia se complicar com a gente Ah meu Deus Com a liderança Mas é o que mais tremendo É isso né Levantou os olhos Vai nem aí para os outros A avareza ela vem assim Tu começa a esquecer de ti É o que o vídeo falou ali Endeusar tu mesmo O vídeo falou que ela te domina Não é tu que domina Teus recursos As coisas A riqueza Tu começa a te dominar Olha o que a Bíblia diz Colossenses 3.5 Fazei pois Morrer A vossa natureza terrena Ô pera aí Se é para mim fazer morrer É porque ela está viva aqui Esse negócio A gente tem que entender De uma vez por todas Esse negócio do super crente Que não tem nada Isso aí Não é a Bíblia que eu leio Ou estou lendo alguma coisa errada Vou pedir uma atualização Ou os manuscritos estão errados Esse negócio de crente Que não tem pecado Que é Que não Às vezes o coração dele Não está meio atravessado Ele não precisa se Eu não entendo esse evangelho aí Se o Paulo está dizendo aqui Ainda Paulo que diz O próprio Paulo disse Eu todavia sou carnal Aí chega alguém Para o Mão Vinícius Vai Mão Vinícius Tem uma carnal Mão Vinícius se levanta Parece um galo de rinha Não meu irmão A pessoa humilde Não misericórdia Não misericórdia Tu está vendo Sei o que Tu está vendo em mim Me ajuda Porque Meu irmão Não existe super crente Paulo está dizendo Fazer e pois morrer Estevão A tua natureza terrena Se tu fizer ela morrer Com jejum Com oração Com busca Com renúncia Com lágrima Porque não é fácil Essa natureza aqui É uma guerra Fala aí O teu jovem Que não tem A tua natureza Está Volta e meia Ela não quer se levantar Ela está escondidinha Misericórdia Tem uns que acham Que vem com essa aí Para cima do E é interessante Mão Vinícius Que a gente Só acha que não tem mais O que se consertar com Deus Quando a gente esquece isso Pois é Porque quando a gente esquece Nossos defeitos A gente não consegue mais Lutar contra eles Aí a gente vai achar Que a gente é perfeito mesmo Então Exatamente o que o senhor comentou Glória a Deus Então se você Que é um de nós Que está lutando Para estar vivo Glória a Deus Glória a Deus Junte-se a nós Nesse combate Glória a Deus Para isso O que nós fizemos Vigília Da superintendência da juventude Da meia noite À seis da manhã Não é para os fortes É para os miseráveis Exatamente Para fazer morrer Para fazer morrer Se eu fosse o camarada E dizer assim Não, não Eu sou quase um espírito ambulante Eu nem encosto no solo Eu vou flutuando Aí Eu nem preciso de uma vigília Eu nem preciso Ir para o culto Que consagração Não Eu não preciso disso aí Eu sou Eu sou sábio Um espírito Agora Isso é um paradoxo Sabia né Uma coisa Contradiçosa Porque Quem é mais Quem se sente mais miserável É aquele que mais busca Porque sente essa necessidade Porque ele sente essa necessidade Começa a ver mesmo Realmente a miséria dele Glória a Deus Ele diz assim Misericórdia Eu tenho que Ah misericórdia Eu tenho que fazer alguma coisa Pela minha vida Não está fácil Glória a Deus Eu sei que eu sou um carnal Eu sei que eu sou E Paulo diz assim Fazei pois morrer A vossa natureza Terrena Prostituição Impura Ai Vinicius Prostituição Ai que palavra feia Impureza Paixão Laciva Desejo Maligno É forte Ai Vinicius Irmão E avareza Que é Idolatria Glória a Deus Preonexia Do grego Que é cobiça Que é uma idolatria É meu Para mim É tudo eu É eu É tudo para mim É tudo para mim Desejo maligno Por exemplo Vim Vinicius Desejo maligno Deu uma pessoa Ter e querer ter também Começar a lotar Para ter Isso é uma avareza também Porque é só a partir De querer ter mais Para ter por ter Para se aparecer Para ter Para dizer eu tenho Não e é o tremendo Porque essa A carnalidade Coisa tremenda A carnalidade Ali de Ló Mostra a bíblia Que ele foi Ali para As terras Onde ele escolheu Que os olhos dele Ele escolheu Não pensando nos outros Apenas num egoísmo Próprio Uma avareza E a tenda dele Foi acabar Quase lá dentro De Sodoma Praticamente Meu Deus Imagina Olha onde começou Ele estava mergulhando Nas profundezas Da desgraça Entendendo onde começou Ele foi devagarinho Primeiro é o olho Daqui a pouco Está lá É o pecadinho Que vai indo Ah está indo Vai indo Vai indo Vai indo Para ver o perigo Da avareza A avareza É idolatria Os irmãos aqui no chat Ou o chat travou Os irmãos não estão colocando Aqui Ou estão em Estado letárgico Estado de choque Estado toporoso O que que está acontecendo Ou é o meu chat Aqui que não Coloque aí irmão Se você está entendendo Aí e quer Nos ajudar Nos ajudar Com uma observação Que a gente não está Se dando conta Aqui O quão importante É A gente analisar Isso aí Olha só Ninguém pode servir A dois senhores Porque o há de aborrecer Se de um Ou amar o outro Ou se devotará a um Ou desprezará o outro Não podeis servir a Deus E as riquezas Irmão Vinícius E olha só Ló ali olhou com os olhos dele O final dele A Bíblia vai contar depois Mas olha o que aconteceu Com Abraão Abraão não ficou Se questionando ali Vendo que o sobrinho Talvez tinha escolhido Mas olha a misericórdia de Deus Uma pessoa que Foge dessas coisas Que leva a idolatria Que leva a buscar Interesse próprio Que distancia de Deus Porque essa avareza Que é a idolatria Ela te distancia de Deus Porque aí tu vai lutar Para ter Tu vai lutar Para estar trabalhando Para poder estar vivendo O estilo de vida Que quer viver Olha o que aconteceu Com Abraão Agora O que o senhor disse a Abraão Disse o senhor a Abraão Depois que Ló se apartou dele Agora o senhor que manda Manda Abraão olhar De que que disse o senhor Ergue os olhos Não é eu Não foi que nem Ló Ló Ele ergueu Pelo interesse próprio Ergue os olhos E olha Desde onde estás Para o norte Para o sul Para o oriente Para o ocidente Porque toda esta terra Que vês Eu te darei a ti A tua descendência Para sempre Tu viu Precisava lá Estar se matando Querendo 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 coisas desta terra Se distanciando de Deus Idolatrando serviço Idolatrando Talvez um sonho Lutando por aquilo Aí não vem no culto Né E é É interessante Olha que Deus Sim Mãe Estevam Porque algumas pessoas Nós muitas vezes A gente começa com uma intenção boa E a Bíblia fala sobre isso Que alguns começaram No espírito E terminaram na carne Porque a gente começa Com uma intenção boa Por exemplo Quem não sonha em ter um carro Uma casa Uma coisa assim E não é proibido E não é proibido Mas a gente começa A ficar obcecado Por isso esquece de Deus Muitas das vezes E isso que se torna É no caso a vareza Ficar obcecado Agora tem um detalhe Meu Deus Agora que o Marcos Falou um detalhe O apóstolo Paulo Quando escreve pra igreja Dos gálatas Ele diz isso aí Insensatos Os gálatas Começaram no espírito E Terminaram na carne E aí Eles terminaram na carne Por quê? Porque eles foram Aperfeiçoados na carne Agora que interessante O camarada Ele começa no espírito E ele acha Ele acha Que está sendo Aperfeiçoado No espírito Que coisa tremenda E está aperfeiçoado Na carne Quando entrou na igreja Era uma choradeira O pastor falava Ele obedecia Meu Deus Era um crente assim Que era o céu O céu O céu O céu Se Jesus voltasse Eu acho que ele ia de foguete Assim pro céu Tudo era céu Aí ele começa A soberbinha Começa a vir E começa Como é que é que diz Mas é isso Mas aquilo Mas não é bem assim Questionamentos Questionamentos Começa a ficar crítico de culto Está aqui O culto pegando fogo ali Os irmãos Se entregando pra Deus Cada um adora Com seu coração Com seu corpo Com a sua mente Ah é Deus Né Ou agora tem manual de adoração Agora É escreveram agora Manual de adoração Ô irmão Marcos Leonardo Você tem que dar Três pulos pra direita Dois pra esquerda Levanta a mão e baixa É assim A gente É uma questão De liberdade espiritual Deus toca na gente Adora a Deus Adorando a Deus Desde que seja verdadeiro Um espírito Essa é a recomendação Bíblia E os irmãos estão lá Aí o irmão fica aqui Ah ele ali Ah que não sei o que Ah desafinou lá Tá louco Aí ele acha Ele acha que ele está sendo o rabino Cristão né Está sendo aperfeiçoado né Claro E nem se dá conta Já pensou? É que nem o É que nem o Sansão Juízo 1620 Quando a Dali lá Foi lá Cortou as tranças dele E tal Ele Foi se livrar Dos camaradas lá Que vieram pegar ele A Bíblia diz Pois não sabia ele Que o espírito do Senhor Já tinha saído dele Ele achou que estava Cheio do Espírito Santo Olha Deus Achando que estava Cheio do Espírito Santo E estava Mais vazio Que Nossa conta Na pandemia É bem assim Então assim ó A gente tem que Viver o Evangelho Na realidade A gente tem que Lutar Para ter O coração Contrito Quebrantado Se aperfeiçoar No espírito Na humildade Gostei dessa Passagem Começar no espírito Terminar na carne Se aperfeiçoar Achando Tremendo isso mesmo Olha só Vamos que o assunto Tá bom Nós estamos recém Falando da avareza Aqui né Que a Bíblia diz Que é a idolatria Ó A avareza Que é a idolatria É a idolatria Ah imagina O dinheiro É um culto Já pensou? Vou olhar Para a clareza Sentir prazer Naquilo Somente naquilo Ô irmão Estevam Já pensou Tu já viu a Não é Jaguatirica Tem um nome Lobo Guaral Acho que é A nota de 200 Já viu essa aí ou não? Sim É Vigia então Para não olhar demais E ficar valendo É Já pensou De chegar em casa Irmão Estevam E o Lobo Guará Estar ali Na mesa Ali Tu dobrar o joelho E adorar o Lobo Guará Ali da nota A gente não faz isso Na prática Mas Se o dinheiro Entrar no nosso coração Nós amar o dinheiro É como se a gente fizesse isso Como se adorasse Não confiar em Deus Só o dinheiro Era isso que eu ia comentar Ia perguntar Na verdade Eu te interrompi Não, não Que o senhor estava comentando Não, porque se eu te interrompi Esse foi o meu objetivo Eu quero que tu me interrompa Glória a Deus Porque Lógico Ainda é um pouco comum Mas Não é tão comum A gente se dobrar Para algumas coisas Hoje em dia Mas no coração A gente se dobra Por exemplo Aquilo está no nosso coração Eu por exemplo Nunca vi alguém Dobrar o joelho Por causa do dinheiro Mas no coração O coração dele Só está naquilo O coração se dobra O coração se dobra Exatamente E aí é difícil de ver E é difícil de ver Porque não é algo físico A gente não consegue Visualizar Mas o coração dele Está entregue para aquilo Glória a Deus Aí tu começa a observar A vida Depois da pessoa As consequências Eu gosto Sabe do que? De ver os resultados Na minha vida Mas a ideia mesmo É nós olhar para nós Claro que cabe O amor aos irmãos Nesse sentido Eu sei que tu tem Esse amor Irmão Estevam Eu sei que o irmão Marcos Os irmãos tem É de tentar ajudar Realmente A gente fala A gente fala Algumas coisas Coisa de trabalho Esse trabalho Está te tirando Da presença A Bíblia diz lá O que o faraó fez Para o povo Não adorar a Deus Aumentou a carga De trabalho Aí tu deixa De adorar a Deus Eu passei por um período Desse Um tempo assim De um serviço Aí chegou o ponto Que Deus foi bem claro Deus falou assim Direitinho Olha Trabalho que Tira da minha presença Que não deixa Me cultuar Não é meu Mais nítido Que aquilo E é isso que Deus Está nos ensinando Se não A gente está Adorando Está idolatrando Confiando Que aquilo ali Vai suprir A nossa necessidade Para pagar Aluguel Para pagar As contas Se a gente Tomar uma posição E adorar A Deus Buscar a Deus Deus vai Me abrir Uma porta De emprego Tremendo A partir do momento Que eu ouvi Também Quando Deus Falou Se Deus Não guarda A cidade Em vão Vigiar Então se Deus Guarda Não é em vão Que ela vigia Tem que vigiar Mas Deus Tem que guardar Se Deus Não guarda A casa Em vão Vigia Muito bem Eu tinha colocado Uma observação Junto com os irmãos E até alguém Comentou Do programa Que nós fizemos Da idolatria Parte 1 Sobre o jovem rico É muito interessante Essa barragem É muito interessante Porque Meus irmãos Convenhamos Ser jovem rico É difícil demais É Tu acha difícil Não parece muito difícil Não parece muito difícil Ser jovem rico Bom Provavelmente ele teve Alguma herança Eu não sei Eu sei que A bíblia dá a entender A bíblia dá a entender Que o jovem rico Ele não adquiriu A sua riqueza De meio ilícito Parece que A riqueza dele Foi ilícita Talvez ele seja Um empreendedor Talvez ele ganhou Uma herança Provavelmente foi Uma herança Da família Enfim Ele era um jovem rico E aí ele chega Assim É isso que me chama Muito a atenção Muita coisa me chama A atenção No evangelho de Jesus Mas Jesus Ele era claro Ele era realista Ele trazia a gente Para a realidade Jesus não adianta Vim com hipocrisia Para ser Glória a Deus Não adianta se fingir Ai Eu sou isso Eu sou aquilo Ó Irmão Misericórdia É que nem ele falou Ele falou tudo O que ele obedecia Conforme o Senhor Jesus Falou Mas a gente tocou Ah Jesus Ele trazia Ele me trouxe Quando eu me converti Comecei a ler a Bíblia Quando o irmão Marcos Converteu A gente teve que encarar Essa realidade Misericórdia Que realidade Que realidade Essa é a realidade Nossa Imagina Um jovem Diz lá Vou enterrar meu pai Jesus Deixa que os mortos Enterrem seus mortos Meu Deus Vem tu e me segue Jesus está dizendo Ó Se tu vim comigo Tu vai ter vida Glória a Deus Porque eu sou vida Eu sou caminho A verdade A Vida Glória a Deus Vale trazer isso A mulher samaritana Diz Ah Vocês adoram Em tal lugar Nós adoramos Jesus Vocês adoram errado Chegou E já disse Vocês estão adorando errado Vocês nem sabem Que vocês estão adorando Chegou Pra aquela mulher E disse assim Pra ela É verdade Ai Eu tive cinco maridos Teu problema Não é marido Teu problema É eu Preciso de mim Glória a Deus Resolver teu problema É eu Eu que vou resolver teu problema Se tu beber de mim Tu não vai precisar casar com cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Aleluia A mulher achava Meu problema é marido E as pessoas estão assim Meu problema é dinheiro O cara ganha mais dinheiro O problema é dinheiro O cara ganha mais dinheiro Quando eu tiver Quando eu tiver uma casa Aí eu vou ser feliz Aí tem a casa É a casa Vai vir mais conta Vai querer mais dinheiro Vai vir mais conta Se o teu Deus é o dinheiro A tua vida é um inferno Já dizia um pensador Então Jesus Ele pega aquele jovem Eu acho interessante isso aqui Que o jovem rico chega Ah Tá bem hein Ô jovem rico No meio da pobreza de Israel Tá lá o jovem rico Imagina só Bom Jesus já chega Tentando Bom Ele já chega Ah Bom mestre O que que eu vou fazer Pra entrar Na vida eterna Meu Deus irmão Aleluia Parecia perfeito Hã? Parecia perfeito Não Olha a pergunta Não, mas olha a pergunta Que ele faz Olha a pergunta Que ele faz Ele chega pro autor da vida Pro rei dos reis Senhor Ele pergunta assim O que que eu tenho que fazer Pra entrar no céu Jesus ele Em outras palavras Tu quer mesmo entrar no céu Teu coração O teu coração Quer mesmo entrar no céu Quer mesmo entrar no céu Tu quer Não, pera aí Tu quer mesmo entrar no céu Tá entendendo Não é falar Certamente ele já tinha observado A vida dele Que você não ia ter que deixar Alguma coisa Ah Olha Com certeza Eu sei que é o seguinte Ele chegou pra Jesus Que ele faz um raio X Na pessoa Né A gente chega lá Na oração E diz assim Senhor Senhor Eu Eu estou disposto Nem Pedro né Eu estou disposto A morrer por ti Ai Jesus Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos calmar um pouquinho aqui Tu tá disposto A morrer por mim Mas teve um problema Ali no trabalho Já queria sair da igreja Glória a Deus Mas teve uma discussãozinha ali Já Já não quer mais vir orar Tá entendendo Bom Isso é tão interessante Malvinista Que Jesus nos traz Pra essa realidade Porque quando Eu estava vindo pra igreja Muitas das vezes Eu falei na oração Ah Senhor Eu já me entreguei totalmente Pra ti Já estou totalmente Na tua presença E muitas vezes Eu confesso Que via Não Tu não tá Tu ainda precisa Um pouquinho mais Renunciar um pouco mais Até hoje Renuncio Porque É muito fácil Falar da boca pra fora Mas o coração Realmente está 100% ligado em Deus É algo muito difícil Eu até me assustava Às vezes Porque as pessoas falam Não Estou totalmente em Deus Mas Eu ainda não consegui isso O que é muito difícil Glória a Deus E todo dia A gente se analisa Será que eu estou Totalmente em Deus Fiquei um pouco vermelho Eu acho Mas Glória a Deus É Não Mas é isso aí Que bom Que bom Que ficou vermelho É bom É isso aí É isso aí mesmo É isso aqui A gente tem que ser verdadeiro Tem que ser real Valeu Vários irmãos Conosco aqui Comentando aqui Coloque aqui Irmãos Façam comentários Nos ensine também Tem irmãos aqui Presbítero Wilson Junto com a irmã Renata Que é um É um Grande estudioso da palavra Vários irmãos Conosco aqui Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus No reino dos céus Aí Jesus começa a dialogar com ele Vamos dialogar com esse jovem Jovem né Jovem Oh jovem Jovem né Dialogar com o jovem Aí dialoga lá com o jovem Eu faço isso É os mandamentos Eu obedeço Desde a minha mocidade Guarda os mandamentos Jesus diz Ele perguntou quais Respondeu Jesus Não matarás Todos os mandamentos Quem é o verbo Quem é o verbo O verbo é Jesus Então Jesus está dizendo Guarda as minhas palavras Não matarás Fui eu que falei Porque eu sou o verbo de Deus Ele já chega para o jovem E já tenta trazer uma revelação Para ele Bom mestre O que farei eu Para entrar na vida eterna Jesus diz Por que me chamas de bom Se bom só há um que é Deus Ou quer dizer Jesus era ruim De maneira alguma Então ele já chama o jovem Para uma revelação Entende quem está falando contigo Em primeiro lugar Se fosse o Estevão Estevão ia dizer Não Exatamente porque bom só há um Que é Deus Eu estou chamando o Senhor de bom Porque o Senhor é Deus Tu e o Deus são um só Estevão ia ter essa revelação ali Por isso que está no pilar Colhaçando pelo Deus Evangelismo E tem a revelação do Evangelho de Jesus Aquele jovem judeu Ele estava ali bom mestre Achando que Jesus era o mestre Queria aprendizado de Jesus Jesus estava chamando ele Para uma revelação mais profunda Olha Só vai vir a Deus por mim Entendeu Eu sou o caminho Estava ali E aí Então o jovem fala Tudo eu tenho observado Jesus diz Bom Você quer ser perfeito Então vai Vende os teus bens Dá aos pobres E terá um tesouro no céu Depois vem e Aí que está Aí que está Ele chega para Jesus e diz assim Eu quero ir para o céu Aí Jesus olha para ele Vou parafrasear aqui Tu quer ir para o céu mesmo? Não Tu quer ir para o céu mesmo? Tu está falando da boca para fora Ou tu quer ir para o céu? Aí mudou a conversa Porque daí Jesus diz assim Teu coração está pegado na riqueza Tu não quer o céu Tu quer dinheiro Tu quer dinheiro Tu não quer o reino disso Tu quer o reino Tu quer dinheiro Está entendendo? Está entendendo? Tu quer dinheiro Mas vamos fazer o seguinte Renuncia O que O que O que O que O que A idolatria no teu coração Que é o dinheiro Que é o que tu quer mesmo Renuncia E vem e me segue Larga tudo Isso aí está te fazendo mal Glória a Deus Larga tudo e vem e me segue Bá Imagina Dois Estrada que estava o coração dele Como é que ele saiu? Bá Saiu detonado Saiu detonado Ele não queria o céu Ele queria dinheiro Ou ele queria Ele queria Ele botou o dinheiro No lugar de Deus E tudo que tu coloca No lugar de Deus Nós chamamos de Idolar Se eu botar O meu carro No lugar de Deus Eu estou idolatrando o que? O carro Minha esposa No lugar de Deus A esposa A esposa Colocar o marido No lugar de Deus O marido O filho Ai meu filho Por que meu filho? Por que meu filho? Por que minha esposa? A minha esposa faz isso A minha esposa faz aquilo outro A minha esposa A minha esposa 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 Não confiou em Deus Botou no lugar de Deus É idolatria O dinheiro dele Ele não confiou Que Deus podia suprir As necessidades Que Deus ia prover Para a vida dele Afinal Jesus estava chamando ele Estava dando uma oportunidade Só de estar conversando Com ele ali Mas aí Mas também Eu fico pensando Que perigo isso Porque imagina Ele já estava acostumado Com tudo aquilo Com aquele estilo de vida Agora Olha que o irmão Se vê É acostumado Com aquilo Ai Jesus chega e diz assim Para ele em outras palavras Chega assim Se tu não tivesse nada Na tua vida Do que tu mais gosta Nada Zero E só tivesse eu Jesus Estaria satisfeito? E aí? E aí Estevam? Essa é a pergunta Que ele vai fazer A Bíblia diz Que ele saiu entristecido Na verdade A melhor expressão Ali é angustiado É a mesma expressão Que Jesus sentiu No Getsemane Quando escolheu Fazer A vontade de Deus Jesus ficou angustiado Por renunciar O mundo Renunciar O seu eu Por Deus Ele ficou angustiado O jovem rico Ficou angustiado Por não renunciar O seu eu Ah vai te ver Que aquilo ali Estava Então sabe Como é que a gente Pode chamar Aquilo ali Aquela situação Ali do jovem rico Sabe como é que a gente Pode chamar Aquele momento A gente pode chamar Aquele momento De Getsemane O Getsemane Do jovem rico O Getsemane Do jovem rico Ele tinha que tomar Uma decisão De querer Deus Ou querer O mundo Meu Deus E nós Se não passamos ainda Em algum momento Deus vai Vai nos colocar No Getsemane E nós vamos ter Que escolher Glória a Deus Pensando Ele não teve mais paz Porque ele teve Uma oportunidade Ele realmente Ah se ele já saiu Aquilo ali Ficou moendo ele A vida toda Talvez as coisas Até pioraram Na vida dele Quem sabe até Perdoa a riqueza Que perigo Alguns falam Que a história Secular Diz que Quando Jerusalém Foi sitiado Lá E Roma Realmente Tomou posse De todos os judeus E de dinheiro E tudo Vieram um monte Ficaram pobres Talvez esse jovem rico Tenha ficado pobre Mas A questão é É o Getsemane A gente lê na Bíblia Que Existiu O primeiro Adão E o último Adão Sabe quem é o primeiro Adão Lá de Gênesis E o último Adão Quem é Quem é o último Adão Na Bíblia Jesus Jesus Então vamos ver Nós temos dois Adãos Vamos dizer assim E dois Jardins O Jardim do Éden E o Jardim do Getsemane No Jardim do Éden Adão procurou a vontade dele No Jardim do Getsemane Jesus procurou a vontade de Deus Jesus se angustiou Buscando a vontade Do Pai O jovem rico se angustiou Porque não Abriu mão da sua vontade Saiu angustiado Então o jovem rico Passou pelo Getsemane E não conseguiu fazer a vontade Idolatrou O seu estilo de vida Que está acostumado Meu Deus Forte essa Agora a questão é o seguinte Eu tinha largado Um questionamento Os irmãos responderam bem A Ana estava aqui Respondeu E não é que existe Só uma explicação Mas tem uma explicação Muito interessante Do porquê que Jesus diz assim É mais fácil passar um camelo Numa agulha Do que um rico Entrar no reino dos Céus Céus Muitas pessoas Estudam Essa palavra E articulam De forma interessante O texto Olha Agulha era uma entrada Que tinha nos muros De Jerusalém Que era apertado De passar Então era muito difícil Alguns articulam Que a palavra Ali Agulha É mais fácil Um camelo Passar numa agulha A palavra camelo Tem alguma derivação Agora não me fala A memória Se é do próprio grego Acho que não é do grego Acho que é do aramaico Enfim Que não era bem camelo Que Jesus está dizendo Ele está dizendo uma corda Que é mais Que a corda é difícil Passar Mas talvez passaria Com muito esforço Tem várias Eu fui dar uma estudada Num camelo Para ver como que é um camelo Mas alguns pontos Também se for ver A preparação Que Deus fez no camelo Para ele não depender De muita coisa mesmo Se for olhar A genética De um camelo O camelo é tremendo Só que tem um problema Saber ter um problema De andar de camelo Que quando ele cansa Ele para O cavalo Ele ainda Põe a língua para fora Tu ainda dá uma aguinha Para ele Tu sabe que ele está com o camelo Ele para E ele vai ficar paradinho É o que diz Nunca andei de camelo Mas Eu Particularmente Eu e mais algumas pessoas Eu penso que Seguinte Eu penso que Jesus Estava falando de camelo mesmo É um animal Camelo E é mais difícil Um camelo Passar numa agulha Do que um rico Ou seja Jesus está dizendo Isso é impossível Até porque Nos versículos abaixo Os discípulos falam Tá mas Então Quem poderá ser salvo Enfim Toda aquela história Do judaísmo Com bênçãos financeiras E tal E aí o Jesus diz O que é impossível Para os homens É possível para Deus Então realmente É impossível É uma coisa assim Que não tem como Eu fiquei olhando Imagina um com duas corcovas Passar por uma agulha Meu Deus Estevam Eu acho Eu fui estudar o camelo Mas Dá para ver Se o camelo Realmente Não para ver Por que será Camelo Porque alguma coisa Eu fui ver Na respiração dele É Ver que ele não Nos olhos dele Não entrarei Vai Prepara que Ele criou ele Para aquilo Para depender realmente Do que Deus Planejou para ele viver ali Deu toda a armadura Não precisa de mais disso Toma Toma bastante água Mas também É bom Porque aí Na viagem também Ele tem uma Na corcova dele É uma espécie de gordura Que Entra numa reação química E vira água Para ele Ele faz Ele tem toda uma É bem isso Mas então assim Então Realmente É mais fácil Que a minha passada Por que Por que Que o rico É tão difícil O rico Ser salvo Por que Por que Essa Essa é o questionamento Eu tenho uma Eu tenho uma Teoria Não é minha né Não sei Agora não é nem onde eu li Mas Não deve ser minha Com certeza não é minha Mas uma É uma tese É uma tese Tem várias Que são corretas Os irmãos falaram No último programa Os irmãos podem ir falando aí Camelo tem Crostras Grossas Nos joelhos A ponto de conseguir Suportar Longas horas De joelhos Ele E da família Dos dromer Olha só Que interessante isso aqui Por isso que ele Tem que ter Um joelho de camelo Então irmão É Para se ajoelhar Não Para Deus usar Para estar na bíblia Esse animal Eu fiquei olhando Sim Deus poderia falar Um cavalo Deus poderia falar Um Sei lá Qualquer bicho Até uma mosca Não consegue passar Numa agulha Né É muita coisa Ele usou um camelo E aí Muitos dizem E para mim é correto O rico Dificuldade do rico Entrar no reino dos céus Porque ele confia No dinheiro E deixa de confiar Em Deus Né Porque ele pode Amar o dinheiro A bíblia diz Porque o amor Do dinheiro É a raiz De todos os Malhos Malhos E alguns nessa Cubice desviaram da fé E a si mesmos Se atormentaram Com muitas dores Então não é que Ter dinheiro é um problema Mas o amor é o dinheiro E quem tem dinheiro Tem mais chance De amar o dinheiro O pessoal pode amar o dinheiro Apesar de que tem Muita gente sem dinheiro Que ama o dinheiro também É verdade Vamos falar a verdade Verdade Você que é pior Se é esse Se é o que tem Tem igreja Que abre e começa a falar De dinheiro Mas assim Lota de gente Que não tem dinheiro Tem os que tem dinheiro Tem os que não tem dinheiro Bom, enfim Mas tem algo que eu acho interessante Do porquê que é tão difícil Muitas vezes Eu vejo que é difícil Um rico ir para o céu Porque o rico Ele acha que ele está sendo abençoado Por Deus Ele está bem Ele acha que ele está bem Eu já Olha Como eu estou sendo abençoado Como se fosse sinônimo E não é Infelizmente Se alguém pensa assim Ah, porque eu sou rico Eu sou Eu sou Crente Quer dizer A Bíblia diz Que o Lázaro Era um mendigo E foi para o paraíso E o rico Foi para as trevas Quer dizer O apóstolo Paulo Ele estava no cárcere Ele não tinha Nenhuma túnica Para botar No frio Ele mesmo diz Eu sei que ia passar Necessidade Então tem abundância Como tem escassez E aí a pessoa pensa Não, como eu sou rico Deus é comigo Olha Claro que Deus pode Te abençoar financeira Deus abençoa Salomão Deus abençoa Davi Deus abençoa Abraão Deus pode abençoar Quem ele quiser Deus pode abençoar Um servo dele José de Arimateia também José de Arimateia Nicodemos Nicodemos Deus pode abençoar Quem ele quiser Agora dizer Que a pessoa Pode se enganar E achar que Porque ela está prosperando Financeiramente Ela é Um crente O sinal que Deus está com ele O sinal que Deus está com ele Deus está com a pessoa Que tem o fruto do Espírito Santo Hora Deus Humildade Amor Longanimidade Pessoa que tem humildade E o fruto do Espírito Está ali Mansidão Que a gente pode Intersecção Com humildade Mansidão Longanimidade Fidelidade Amor Alegria Benignidade Benignidade Pessoa Coração Benigno Bondade É o que tu faz Benignidade É o que está no teu coração Coração Benigno Isso é sinônimo De salvação Então tem que cuidar Muito bem Vamos ver aqui A pergunta Vou fazer Vou falar aqui Para o irmão Estevam Vai responder Vamos ver aqui Vamos ver aqui Pergunta Qual a proposta mais fácil Que Satanásura usa Para comprar O emocional Do jovem Pá Eu tenho uma Uma sugestão O que vocês acham Vocês que são jovens Eu tenho uma área Assim que eu vejo Que os jovens Se atrapalham bastante Tem uma sugestão Emocional Eu creio que muitas vezes Ele cria uma garantia Do futuro E por criar essa garantia Muitas vezes A gente não se entrega A Deus Porque acha que é jovem Então vamos supor Se eu vim de uma família Assim que Não preciso necessariamente Vim de uma família Mas eu tive a oportunidade De estudar E agora vou ser encaminhado Para um bom emprego Se eu sei que eu vou ganhar Bem lá na frente E sei que vou ter Uma estrutura Por ele me oferecer Essa garantia Muitas vezes Eu não me entrego a Deus Porque Até tem aquela coisa Que fala Não Só vem para Deus Contar na dificuldade Mas nem sempre assim Que as vezes Satanás ele cria Essa ilusão de garantia Do futuro Que tudo vai dar certo Lá e muitas das vezes Não dá Que era uma ilusão Uma ilusão Uma ilusão De que está bem E que não precisa de Deus De que tudo vai dar certo E aí irmão Estrela Eu vou ouvir o que o senhor vai falar Olha Como eu vou falar Que o Wilson Colocou E o Renato Colocar aqui Olha Eu percebo Uma coisa Com experiência Que o liderar jovem Eu percebo Tem uma área Tem uma área Que deixa o jovem Atrapalhado Que é a área De relacionamento Isso aí Olha Relacionamento É complicado O jovem Se relaciona Com o outro jovem E as vezes Os dois saem da igreja Porque Envolve Muita emoção E aí Entra a inteligência emocional Envolve Muita emoção O jovem Recém está conhecendo A jovem Já diz Eu te amo O teu amor Da minha vida Isso não existe Eu digo Para minha esposa Que eu sou casado Quando eu casei Eu falei uma frase Entre aspas Não falei Mas ecoou Que é a frase Está Consul Agora está consumado Aí eu digo Tu é o amor Da minha vida Aí eu posso Falar para minha esposa Isso Agora Na recém Está conhecendo Está orando E já está se declarando Tu é o amor Da minha vida Aí dá problema Irmão Marcos Leonardo Dá problema E o que acontece Se decepciona A vida não tem mais sentido Se frustra Se frustra Por causa das emoções É E eu já falei Eu já peguei o jovem Assim E coloquei assim E disse assim Não faz isso Da duas semanas Ele está fazendo exatamente o contrário Que coisa É Mas Deus faz isso comigo também Eu faço o contrário Não tem que achar também Não tem que achar também Não é Deus já não falou para ti Estevão Não faz isso Tu vai lá e faz É Então Não fica te achando Nem eu posso me achar Alguma coisa A gente é miserável Mas a verdade é essa A gente precisa aprender As emoções de relacionamento Com os jovens Às vezes é avassaladora Por isso De tudo que você deve guardar Guarda o teu Coração Coração É Eu estou pensando aqui Ter que orar a Deus Você está tranquilo Está tranquilo Está tranquilo Glória a Deus Também estou Glória a Deus Está tranquilo também Eu creio que sim Ah Eu acho que foi mais Sincero que a gente Tá Vamos lá Glória a Deus Por que o camelo? Porque é um animal comum Na região É a boa Boa observação Realmente Camelo É um animal Todo mundo entende Todo mundo vê É comum E é fácil Imagina eu chegar assim Para ti Ah é mais fácil Um Algo complexo Um camaleão Um camaleão da Tailândia Passar numa agulha Tu vai dizer Que que é isso Nem sei que animal é esse ainda É Nem sei se existe Um camaleão da Tailândia Mas se eu falar Um cachorro A gente está acostumado Fica mais simples De entender Tem lugar que nem cachorro tem Mas aqui a gente tem Bastante cachorro A pergunta é da irmã Renata Muito boa a pergunta dela Qual? Fala aí Para nós Vamos ler Por que o jovem Tem dificuldade Em seguir conselhos Essa é muito boa Por que o jovem Tem dificuldade Em seguir conselhos Também quero saber Essa resposta Ah eu não tenho Talvez Assim Um domínio Eu tenho algumas Hipóteses Tem algumas hipóteses Veja que interessante Sabe aquela passagem Na bíblia Que diz assim É Humilhar-vos Debaixo da potente Mão de Deus Em tempo oportuno Ele vos exaltará Sabe para quem está sendo dito isso? Para o jovem Para o jovem Ele Ele Por natureza Ele é rebelado Ele tem problema com a autoridade O jovem tem problema com a autoridade Por que ele tem problema com a autoridade? Porque existem várias explicações para isso Uma delas é o luto Dos pais No sentido No sentido Não no sentido de luto Morte Morte Mas no sentido assim Quando ele era criança Os pais eram os heróis Aí depois que ele cresce Ele começa a ver vários erros dos pais E vários erros de vários adultos E pior que tem Acontece A Bíblia diz assim Que A Bíblia diz assim Digno de honra São as cãs Cabelos brancos No caminho da Justiça Porque tem um monte de gente Com cabelo branco Que está num caminho desgraçado E que só faz bobagem Porque idade Não é sinônimo de Sabedoria Era para ser Mas nem é Tem uma frase De um pensador Que diz assim Idade Não é sinônimo de sabedoria Porque com o tempo Também é possível Acumular burrice Está entendendo? E aí o jovem Ele se depara Com pessoas Que eram para ser Mais velhas que ele Que eram para ter Bom senso O pai está lá Trinta anos Brigando Do mesmo jeito Do mesmo jeito A pessoa está lá Tendo vários problemas Aí vai lá Vai no trabalho As pessoas de idade Fazendo bobagem Daí ele começa A ficar revoltado E aí E também assim O jovem Ele já é revoltado Por É um rebelde Sem causa Também Ele é rebelado Só por se rebelar Também Tem isso aí também Então normalmente O jovem Ele é revoltado Eu fui Tu foi Tu eu sei que foi Moça Eu sou Estou gostando O irmão O irmão O irmão O irmão O irmão O irmão Ele está entendendo Bem certinho O evangélico Estou gostando Porque se tu encara A realidade Tu vai tentar mudar ela Glória a Deus Eu sou Eu sou Preciso de ajuda Glórias a Deus Então assim Aí vem Alguém Dá conselho Às vezes ele pensa Assim Não Eu é que sei É Sei falar Mas eu é que sei Não é bem por aí O jovem gosta Isso aí Na cabeça dele Não é bem por aí Não é bem por aí Eles não me entendem Eles não me entendem E até às vezes Tem gente que não entende Mas eles não me entendem Não é bem por aí Eles não sabem Que eu passo E aí acaba Às vezes não Não sigam o conselho Mas A bem da verdade É que Aqui foi dito A multidão dos conselhos À sabedoria Glória a Deus É uma hipótese Tem outra aí Tu que é jovem O Marcos Eu não tenho Foi isso que eu queria saber A coisa aqui é do jovem Eu creio que está muito ligado À soberba mesmo De pensar que Que já sabe tudo Isso é uma coisa mesmo Muitas vezes pensar Que já sabe tudo O que nos impede De aprender É fácil de a gente ver Esse Essa hipótese Ela ganhar mais Plausibilidade Ou seja Ser Quase uma confirmação Quando a gente vê Por exemplo Estatística Aonde que dá Os maiores Em que idade Que dá Os maiores acidentes Automobilísticos É com jovem Antes dos 26 anos Antes dos 30 20 e poucos anos Por que? Por que? Ele acha que sabe Ele acha que vai Ultrapassar Ele acha que se ele acelerar Ele vai dominar o carro Ele acha Quando vê um jovem Acelerando o carro E andando Ele está cheio de soberba Ele acha que sabe O que ele está fazendo Aí vai o camarada Ali com mais experiência Ele fala Pum Vem na mãe O jovem vai lá Ele acha que Onde é que dá problema Os jovens se atirando O jovem pulando Três mortal no ar E caindo de De cara no chão De cara no chão É na juventude Ele acha que pode É um momento Em que começam a vir Os hormônios dele É bem complexo Começa os hormônios Ele começa a crescer A voz que era Começa a engrossar Ele diz Bah, eu sou o super homem Agora eu posso voar Ele acha que pode voar Aí chega lá Claro, chega lá Irmão Vinicius lá Eu sou jovem ainda Mas Já estou sentindo A lombar aqui Já está Alguma coisa Se eu dormir De mau jeito Já vem uma dorzinha Claro Ainda sou jovem Tem um pastor Que diz Tem um pastor Que diz Eu acordo Com dor Eu já tenho mais idade Eu acordo com dor Aí eu vou me ajeitar Para não sentir dor E me dar dor No outro lado Ou seja Não tem nem posição Que pare de dor Aí fala alguma coisinha Não, você nem sabe Eu tenho músculo Eu é que sei Eu sou o super homem Ou a moça Começa A moça Algumas entram No momento do glamour O glamour Oh, tá, né Tá crescendo E tal Aí é o momento Do glamour Daí ela também não ouve Se sentindo assim Alguns, né Irmãos A gente está falando aqui Alguns Porque eu vou falar Uma coisa para os irmãos Os jovens Do Ministério da Restauração Eles ouvem o conselho Aleluia Eles ouvem Tem jovens muito sábios aqui Jovens que eu fico admirado De ver Jovens que Eles pegam o microfone Assim Olham na frente Na programação E dizem Eu sou rebelde Eu preciso de ajuda Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Muito bem Eu já estava rindo Aí chega os mais velhos Que nem nós Que nem eu Irmão Estevão Eu não Eu não sou rebelde Eu sou um Eu tenho que Me humilhar Diante de Deus E me tornei Aleluia Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Bom Vamos avançar aqui Que as horas passam Vamos ver um outro vídeo Glória a Deus Vamos ver outro vídeo Da história da igreja E vamos falar um pouquinho Interessante aqui Um pouco da nossa identidade Um pouco não Muito da nossa identidade Nós vamos ver o vídeo agora E depois nós vamos conversar Um pouquinho mais Sobre idolatria Amém Deus nos escudos Dos soldados E conseguiu Uma vitória Esmagadora Sobre o inimigo A partir de então Constantino Professou Sua devoção A fé Para ele Jesus Cristo Era o Deus Das batalhas sangrentas E varão de guerra Ao invés De ser um Deus Misericordioso Perdoador E príncipe Da paz No entanto Mesmo depois De convertido Constantino Não abandonou Sua adoração Ao Deus Sol E o manteve Como símbolo principal Em suas moedas Além de matar Seu filho Cristo Pela simples Acusação da madrasta E mandou também Sufocar no banho Sua mulher Fausta Em 313 Foi proferido O Edito de Milão Concedendo A liberdade religiosa A todos os povos Antigamente Satanás lutava Contra a igreja Mas não teve Grande êxito Então Resolveu mudar De estratégia E ao invés De lutar contra Aliou-se a ela Dando-lhe A religião Oficializada Do império Através Do seu vaso O imperador Constantino Logo Toda a corte Se converteu A nova religião E aqueles Que eram Contra os cristãos Passaram A serem A favor O papa E não Jesus Passou a ser O supremo E considerado O infalível Toda obediência Era devida A igreja católica Romana Com a entrada De Constantino A igreja primitiva Perdeu A sua identidade Antes de Constantino A igreja Crescia E Satanás E Satanás Era derrotado Depois de Constantino Deu-se ao contrário A igreja Passou a ter glória Riqueza E poder Satanás Passou então A ser o vencedor Satanás Havia mudado A sua estratégia Não mais investiu Contra a vida Dos cristãos Mas investiu Na fama Na prosperidade No luxo E nas honras sociais A igreja Passou a ter poder Político E controle social Na época de Nero Surgiu a primeira Perseguição Aos cristãos Em Roma No ano 67 Este imperador Reinou pelo espaço De cinco anos De uma maneira tolerável Mas logo depois Se deixou levar Pelos seus próprios desejos De poder e grandeza E deu liberdade Ao maior desenfreio E as mais terríveis Barbaridades Matou a sua própria mãe Esposas Tutores e senadores Entre outros caprichos Diabólicos Ordenou que a cidade De Roma Fosse incendiada Ordem que foi cumprida Pelos seus oficiais Guardas e servos Este terrível incêndio Durou seis dias E sete noites Dez Dos catorze bairros Da cidade Foram devorados Pelo fogo Milhares de pessoas Pereceram nas chamas Se sufocaram Com a fumaça Ou foram sepultados Sob as ruínas Quando Nero Descobriu Que sua conduta Era intensamente Censurada E que era objeto De um profundo ódio Decidiu então Culpar os cristãos Aproveitando a oportunidade Para excusar-se E ao mesmo tempo Em que enchia seu olhar Com as novas crueldades Eu assim proclamo Que a culpa Do incêndio De nossa amada cidade É da seita ilegal Que se diz Chamar cristã Exterminarei Esses criminosos De uma forma Equivalente A enormidade Do seu crime A sua punição Será um aviso O espetáculo Do horror O imperador Domiciano Levou a sério A ideia Da divindade Do imperador Ele mesmo Se intitulou Deus E construiu Um templo Em honra A os imperadores Os cristãos Se recusaram A participar Do culto Ao imperador E por este motivo Foram acusados De rebeldia Contra o império Durante este reinado Surgiram várias histórias Inventadas Com o fim De prejudicarem Os cristãos Tal era o ódio Dos pagãos Que toda fome Epidemia Ou terremoto Que assolasse Qualquer das províncias Romanas Era logo Atribuído Aos cristãos Estas perseguições Contra os cristãos Aumentaram O número De informantes E muitos deles Movidos pela cobiça Testemunharam Falso Contra as vidas De inocentes Trajano Apesar de manter A mesma política De seus antecessores Foi contudo Mais brando Para com os cristãos Mesmo o cristianismo Sendo considerado Religião ilícita E uma ameaça Ao Estado Trajano Criou uma lei Sob a qual Os cristãos Viveram inseguros Durante quase 200 anos Os cristãos Não deveriam ser Procurados Mas se fossem Denunciados E suas culpas Comprovadas Deveriam ser punidos Isso quer dizer Que não era crime Ser cristão Mas se fosse Denunciado Passaria a ser Um criminoso As denúncias Poderiam surgir Por inveja Cobiça de patrimônio Vingança pessoal Traição E o mais terrível Por ocasião Das grandes festas Quando se necessitavam De mais vítimas Para os espetáculos Nas arenas Adriano Adriano O sucessor De Trajano Deu continuidade As perseguições Na mesma intensidade Que o seu antecessor Mandou construir Um templo Dedicado A todos os deuses O panteão De Roma Durante o reinado De Adriano Muitos foram Crucificados No monte Ararat Na Armênia Coroados de espinhos Sendo traspassados Com lanças Em imitação Da paixão De Cristo Adriano Ao morrer No ano 138 Depois de Cristo Foi sucedido Por Antonino Pio Que deteve As perseguições Contra os cristãos Por um tempo Marco Aurélio Subiu ao trono No ano 161 Da era cristã Era um homem De natureza Rígida E severa E embora elogiável No estudo Da filosofia E em sua atividade De governo Foi duro E feroz Contra os cristãos E desencadeou A quinta perseguição As perseguições Produziram uma igreja pura Pois conservava afastados Todos aqueles Que não eram sinceros Em sua confissão de fé Ninguém se unia A igreja Para obter lucros Ou popularidade Riquezas E prosperidade Mas somente Aqueles Que estavam dispostos A serem fiéis Até a morte Se tornavam Se tornavam Publicamente Seguidores De Jesus Cristo Onde quer que procurassem Refúgio Os seguidores De Cristo Eram caçados Como animais Eram forçados A procurar Esconderijo Nos lugares Desolados E solitários A primitiva A primitiva igreja Em Roma Poderia ser chamada Com razão De igreja Das catacumbas Sob a mais atroz Perseguição Esses cristãos Se conservaram Incontaminados Em sua fé Privados De todo conforto Excluídos Da luz Do sol Tendo lar No seio Da terra Obscuro Mas amigo Não faziam Queixa Alguma Provações E perseguições Não eram Senão Passos Que os levavam Para mais perto De seu descanso E recompensa Existem Várias catacumbas Em Roma Em sua extensão Os arqueólogos Já descobriram Mais de mil Quilômetros De galerias E ainda Existem Muitas outras Estas galerias Têm uma altura De dois metros E uma largura Aproximada De um metro A um metro e meio E contém A cada lado Várias fileiras De recessos Longos Baixos Horizontais Um acima De outro Ao modo De beliches De barco Nesses espaços Eram colocados Os cadáveres E eram bem fechados Com uma simples Lápide de mármore Ou com várias Lages de terra cozida Em vários Desses sepulcros Há gravados Nomes e símbolos Os mais frequentes Símbolos cristãos Nas paredes Das catacumbas São o pastor Com o cordeiro Em seus ombros Âncoras Coroas Videiras E o peixe Também Nas regiões Da Capadócia Na Turquia Os cristãos Se refugiavam Em cavernas Cavadas Nas rochas Vulcânicas Ali Viviam milhares Deles Escondidos Dos soldados Romanos Em cidades Subterrâneas Nas cidades Haviam cisternas Para armazenagem De azeite De oliva Armazéns De alimentos Cozinhas Com sistema De exaustão Para dispersar A fumaça De forma Que não fosse Notada Na superfície Poços De água Templos De culto E até 52 tubos Formando Um incrível Sistema De ventilação Para que o ar Entrasse E percorresse Todos os níveis Até os mais Inferiores Lá dentro Eles nunca Sabiam Quando era Noite Ou dia E as entradas Eram protegidas Com pesadas Portas Redondas De pedra Durante Muitos anos Os cristãos Usaram Esses túneis E suportaram Enormes Sofrimentos Para preservarem A sua fé Com o imperador Sétimo Severo Foi dado Mais um passo Em oposição A igreja O avanço Do cristianismo Alarmava Os pagãos E reavivaram A mofada calúnia De imputar Aos cristãos As desgraças Acidentais Que sobrevinham Os cristãos Do norte Da África Foram os que Mais sofreram Com a crueldade Das perseguições Sob seu governo Depois disso As perseguições Cessaram Veio um intervalo De paz Com a expansão Da igreja E milhares De novos Adeptos Para a fé Mas o tempo De paz E crescimento Para o cristianismo Não duraria muito Com os imperadores Décio e Valeriano O nível de perseguição Cresceu com grande ímpeto Se anteriormente A igreja era vista Como irritante E incômoda Agora Ela era encarada Como uma ameaça real Que precisava ser eliminada Assim Entramos no período Da primeira perseguição Oficial A nível imperial Os cristãos Não tinham o direito De se encontrarem Para realizarem o culto E eram ameaçados De morte Caso o fizessem Os líderes Eram o alvo A estratégia Era eliminá-los Para que os seguidores Caíssem Vários deles Foram executados Outros foram Encarcerados E torturados A exemplo De Dionísio E Orígenes De Alexandria Houve um número Incontável De cristãos Martirizados Durante essas Duas perseguições Havia poucos Lugares Onde a perseguição Não estava na moda A África A África E Alexandria Em especial Poderiam ser chamadas De escola Dos mártires Os cristãos Tinham que se apresentar Ao imperador Para comunicar-lhe A religião Quem renunciava E sacrificava Aos deuses Recebia então Um certificado Quem não renunciava Era considerado Criminoso E conduzidos As prisões E sujeito As mais horrorosas Torturas Neste período Muitos cristãos Tiveram que fugir De casa E procurar Refúgio Em outros países Em lugares Hermos Em praias Em grutas Nas montanhas Ou em cavernas Padecendo Grande necessidade Depois de deixarem Famílias Pais Mães Cônjuges Filhos e amigos Além do conforto Honra Prosperidade Paz E bens materiais Que até então Possuíam Quando pois Vos perseguirem Nesta cidade Fugir para outra No final do terceiro século Da era cristã O império romano Era governado Por uma tetrarquia Diocleciano Galério Maximiano E Constâncio Cloro Os quatro Eram considerados Imperadores Mas Diocleciano Era o maior Galério Estimulado Por sua mãe Uma fanática pagã Incitou o imperador Para que se iniciasse Uma perseguição Contra os cristãos Diocleciano Estigado por Galério Moveu então Uma feroz Perseguição Contra os cristãos Foram publicados E ditos Que decretavam Que cristãos Com cargos públicos Deveriam ser Caçados Toda acusação Contra os cristãos Deveriam ser recebidas Eles deveriam ser Torturados Até a morte Caso não sacrificassem Em honra do imperador Suas escrituras Deveriam ser Confiscadas E queimadas Suas igrejas Deveriam ser Destruídas Seus direitos civis De cristãos Deveriam ser Negados Líderes de igrejas Deveriam ser Presos E levados Ao sacrifício Para os deuses Muitas casas Foram incendiadas E famílias cristãs Inteiras Pereceram Nas chamas Toda a população Do império Foi obrigada A oferecer Sacrifício Aos deuses Incluindo A imagem Do próprio imperador Sob pena de morte E trabalhos forçados Nas minas Quem não o fizesse A perseguição Se fez geral Em todas as províncias Romanas Mas principalmente No leste Durou dez anos E é impossível Determinar O número de mártires Nem enumerar As várias formas De torturas E motilações Sofridas por eles Fogo Chicotes Espadas Adagas Cruzes Veneno E fome Se empregaram Nos diversos lugares Para dar morte Aos cristãos E se esgotou A imaginação No esforço De inventar torturas Contra pessoas Que não tinham cometido Crime algum Se não O de amar ao próximo Como Cristo os amou Cansado de tudo Pouco antes de morrer Fraco e doente O próprio Galério Instigado Emitiu o edito De tolerância Os cristãos Poderiam existir Novamente E poderiam fixar Suas casas De reunião E toda a comunidade Poderia sobreviver Em qualquer lugar Sem prejuízo algum Constantino Foi proclamado Imperator Romano No ano 306 E não tinha Nenhum sentimento Para com os cristãos Sempre adorou O deus sol romano Apolo Mas suas ideias Sobre o cristianismo Iriam mudar Em uma de suas batalhas Ocorreu que Chegando próximo Ao local de conflito Percebeu Que tinha feito Um erro de cálculo E estava em desvantagem Na batalha Então O exército Sentiu-se sem esperanças E perto da derrota Quando De repente Constantino Se surpreendeu Por uma luz No céu Ele disse Que a luz Tinha a forma Das letras X e P Que em grego São as primeiras letras Da palavra Cristo Abaixo do símbolo Reluzente Estava escrito Sob esse sinal Vencerás Constantino Interpretou Esse sinal Como o vindo De Jesus Cristo No dia seguinte Constantino Mandou que Pintassem Um sinal Semelhante A cruz Nos escudos Dos soldados E conseguiu Uma vitória Esmagadora Sobre o inimigo A partir de então Constantino Professou Sua devoção A fé Para ele Jesus Cristo Era o Deus Das batalhas Sangrentas E varão De guerra Ao invés De ser um Deus Misericordioso Perdoador E príncipe Da paz No entanto Mesmo Depois De convertido Constantino Não abandonou Sua adoração Ao Deus Sol E o manteve Como símbolo Principal Em suas moedas Além de matar Seu filho Crispo Pela simples Acusação Da madrasta E mandou Também Sufocar No banho Sua mulher Fausta Em 313 Foi proferido O Edito De Milão Concedendo A liberdade Religiosa A todos Os povos Antigamente Satanás Lutava Contra a igreja Mas não Teve Grande êxito Então Resolveu Mudar De estratégia E ao invés De lutar Contra Aliou-se A ela Dando-lhe A religião Oficializada Do império Através Do seu vaso O imperador Constantino Logo Toda a corte Se converteu A nova religião E aqueles Que eram Contra os cristãos Passaram A serem A favor O papa E não Jesus Passou a ser O supremo E considerado O infalível Toda obediência Era devida A igreja católica Romana Com a entrada De Constantino A igreja primitiva Perdeu a sua identidade Antes de Constantino A igreja crescia E Satanás Era derrotado Depois de Constantino Deus se ao contrário A igreja passou A ter glória Riqueza E poder Satanás passou Então A ser o vencedor Satanás Satanás havia mudado A sua estratégia Não mais investiu Contra a vida Dos cristãos Mas investiu Na fama Na prosperidade No luxo E nas honras sociais A igreja passou A ter poder político E controle social Muito bem Muito bem Bom Estevão Meu Deus Muito bem Opa Glória a Deus Misericórdia Eu fiquei Impactado Irmão Vinícius Quando eu Entendi muitas coisas Neste vídeo Eu creio que muitos Irmãos também Estão entendendo agora E alegria De nós poder fazer Parte deste parque Nós temos visto isso No nosso ministério A igreja de Deus Avançando O inimigo tentando Tentando Nos prender Dentro de casa Mas Deus nos dá Estratégia Nós saímos pra rua Sai caravana Na mão É uma cidade Subterrânea Que os cristãos Construíram Pra não serem Mortos Com tudo lá embaixo Pra adorar a Deus Poder cultuar a Deus Hoje a igreja Tá guerreando Dentro dos carros Aleluia Na tomada de Jericórdia Glória a Deus Então assim Se existem jovens Hoje Crentes verdadeiros O irmão Wilson Faz essa pergunta Sabendo da resposta Claro que existe Nós estamos aqui Os jovens estão aqui Aleluia E nós não nos dobramos A idolatria A adorar homens Ídolos Ninguém pode chegar pra nós Quem é o teu ídolo Da TV Quem é o teu ídolo Dos campos de futebol Não Nós não temos ídolos Nós adoramos somente A Deus Glória a Deus Adoração a ídolo É uma adoração A um Deus falso Logo É uma ilusão E Jesus não quer Que nós venhamos A viver ilusão Glória a Deus Vamos orar a Deus E agradecer por tudo Que ele tem feito por nós Amém Senhor Jesus Cristo Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus Senhor Te agradeço Pai Por tudo que o Senhor Te fez aqui Pai Em nome de Jesus Senhor Toma cada mão Nas tuas mãos Senhor Livra-nos Pai Da idolatria Livra-nos Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus Agradecemos a todos A irmã Thalita Isabel Conosco aqui também Chegou no programa E os irmãos que estiveram conosco Na programação Deus abençoe a cada um E não podemos deixar de dizer O nosso lema Juventude O nosso lema é Deus na frente Para profetizar Algemas Caem